O quilo do alho está mais caro que um quilo de carne nobre. O consumidor assusta mesmo. O alho é tão presente na culinária brasileira, como que a gente faz aquele arrozinho sem o alho? Não tem como, né? Por isso que nos supermercados não faltam opções. Tem o alho desidratado, que é mais barato, sai um pacote desse, R$ 8. Tem um pacotinho desse com alho descascado, que é menor, mas sai a R$ 20. Tem aqui essa embalagem, que só vem os dentes do alho, R$ 8 e o quilo do alho. Segundo o gerente desse estabelecimento, os consumidores não estão deixando de comprar o alho. O que está acontecendo diante desse aumento é que eles estão levando menos para casa. O consumo tem sido moderado. Ele não tem tido escassez, não tem faltado, mas também o cliente tem buscado, talvez menos um pouco do que é de costume, mas não deixou de consumir. Como diz essa professora aposentada, a comida não pode ficar sem esse tempero especial. Não pode faltar, como vai fazer comida sem alho? Esse aumento é atribuído à entre safra da produção nacional e à necessidade de recorrer a importações para manter as prateleiras abastecidas. Normalmente, quando a gente está nesse período de antessaco, os preços tendem a subir mesmo, é normal. E aí a gente entra também na situação do sul do Brasil, que teve chuvas excessivas, que atrapalhou a condução da lavoura e o plantio. E quando a gente fala também que a gente está importando, principalmente da Argentina, os preços tendem a subir. Mas calma, que tem boa notícia. O mercado começa a estabilizar e o preço do alho tende a cair nas próximas semanas. Com o retorno da safra nacional, sobretudo do estado de Goiás e de Minas, o mercado está estabilizando. Hoje uma caixa já está em torno de R$ 230, ou seja, R$ 100 a menos do que há 30 dias atrás. R$ 100 a menos do que há 30 dias atrás. R$ 100 a menos do que há 30 dias atrás.